Senhoras e senhores deputados, em política não pode, ou melhor, não deve, valer tudo. Daqui a três semanas assinala-se precisamente um ano do momento em que a data Ministro de Estado e das Finanças, Professor Teixeira dos Santos, reconhecia publicamente que Portugal já não tinha dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos e pensões a partir de maio, bem como fazer face ao serviço da dívida em junho. Na sequência dessa tardia constatação, foi acionado um pedido de assistência financeira internacional e negociado um acordo com o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional com o objetivo de garantir o financiamento do Estado português até a final de 2013. Esse acordo, é sabido, obriga Portugal a implementar um conjunto de medidas nas mais diversas áreas. Não vá andar por aí alguém esquecido, citarei algumas do setor da saúde. Reduzir o custo com o transporte de doentes em um terço. Reduzir a despesa pública com medicamentos para 1,25% do PIB até a final de 2012. Rever e aumentar as taxas moderadoras. Reduzir em dois terços as reduções fiscais relativas a encargos com a saúde. Reduzir a despesa global do SNS com entidades privadas ao nível dos meios complementares diagnóstico e terapêutica. Esta semana, o líder do Partido Socialista vem acusar o Governo, e cito, de estar a transferir custos elevadíssimos para as pessoas e dificultar o acesso a cuidados essenciais de saúde. Esta política, diz ainda o líder do PS, vem diminuir a qualidade de prestação do SNS e está a tirar portugueses para fora dos cuidados de saúde que estão habituados a ter. Diz ainda esperar, e cito, que a tragédia não aconteça. Para começo da discussão, conviria dar ao líder do Partido Socialista um exemplar de memorando que o seu próprio partido negociou e assinou. Mas conviria também explicar-lhe, agora que está tão preocupado com o transporte de doentes, que as regras aprovadas e aplicadas para o transporte de doentes datam precisamente do Governo do José Sócrates. Para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é de facto necessário rever este regime de forma mais justa e equilibrada, por forma a calcular aqueles que mais precisam. Deverá perdurar a isenção por insuficiência económica, mas em tempos de crise e de necessidade é preciso ir mais longe. Independentemente da insuficiência económica e de forma não cumulativa, ao contrário do que acontece com o atual regime instituído pelo Partido Socialista, isentar aqueles que, por razões clínicas devidamente justificadas, recorrem a tratamentos continuados e que perduram, por exemplo, os doentes oncológicos. A coerência que aqui nos permite defender estas posições é a inversa da que falta ao líder do Partido Socialista para dizer aquilo que disse. Mais grave que as anteriores afirmações do Partido Socialista é, no entanto, esta. Diz o líder do PSI, cito, que é preciso não ignorar os especialistas que já vieram dizer que o número anormal de mortes não se deve apenas à questão dos vírus que são normais nesta altura do ano e que podem estar associados a outras razões designadamente de natureza socioeconómica. Se esses especialistas, nos quais convenientemente se escuda para dizer algo com a gravidade do que disse, se dessem ao cuidado de fazer o trabalho de casa, saberia que nas últimas semanas, assim como em Portugal, foi reportada mortalidade acima do normal em pessoas com mais de 65 anos em países como a Bélgica, Holanda, Suíça, França, Suécia e Finlândia. Cito dados da insuspeita Euromomo, que conclui ainda que os excessos de mortalidade foram coincidentes em termos temporais com uma vaga de frio e a ocorrência de uma epidemia de gripe. Poderia também recorrer às igualmente insuspeitas informações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que refere igualmente Portugal, Bélgica, Holanda e Suíça, como países com aumento do número de óbitos por todas as causas no grupo etário de mais de 65 anos. Para aqueles que se entretêm a usar a informação de forma parcial e conveniente aos interesses do momento, conviria perguntar se terão dito alguma coisa em dezembro de 2008, quando em Portugal ocorreu um excesso de mortalidade no mesmo grupo etário e num período semelhante do ano. Traço comum de dezembro de 2008 e fevereiro de 2012. A H3. Não a mesma estirpe, mas precisamente a mesma família de vírus da gripe. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A quem tem responsabilidades políticas, no mínimo, pede-se que não lance o alarme social com base em análises apressadas. A necessidade de afirmação num partido não é desculpa para tudo. Se determinadas atitudes não são de espantar em partidos radicais, é no mínimo surpreendente ver um partido cujo Governo assinou um memorando de entendimento, assim se obrigando a um conjunto de medidas concretas e reformas estruturais, pela voz do seu próprio líder, a assobiar para o lado e cavalgar a demagogia mais barata. Em política, não pode, ou melhor, não deve, valer tudo. Disse. Aplausos. Aplausos.